Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim gravar um vídeo aqui É avisando Umas coisinhas sobre o canal Bom, tipo assim É, os vídeos de dança Como eu já falei no outro vídeo Tá, sim, aviso sobre os de dança Só vou gravar vídeo agora Tô dançando Hummm Quando a gente tiver, tipo Agora a meta Sem inscritos, né Com 100 inscritos eu vou fazer muita coisa Tipo, uma hora de vídeo De dança Por isso que eu vou fazer tudo Quando a gente ter 100 inscritos Eu vou fazer O vídeo de uma hora Na vida real Bom, a segunda coisa É que, tipo É que, tipo Se eu tiver demorando Muito pra fazer Pra gravar vídeo Eu estou sem tempo Geral Geral, geral Problemas aqui Sobre a minha escola E eu ando saindo muito Então não dá tempo E a terceira coisa É, tipo Se vocês Não colaborarem No canal Eu estou achando que Tipo Tipo Eu vou parar Com alguns vídeos Por exemplo Vídeos de Roblox Vídeos de gasta E Os vídeos aleatórios Como esse aqui Eu só vou gravar vídeo de dança Que Aí eu vou ter mais tempo Para gravar Então, por favor Se a gente chegar sem inscritos Eu não faço nada disso Eu tenho um carregador aqui Não faço nada disso Então, por favor Colaborem Amo vocês Cabelinhas Cabelinhos Fui Amo vocês